162 milhões de reais. Este será o valor do impacto causado pelo programa de demissões voluntárias da Celesc. Apesar da perspectiva de ter um resultado negativo este ano, a situação agrada aos acionistas. Para eles, o programa está sendo feito de forma correta. Isso porque, além de reduzir o pessoal, o PDV vai mudar a política de benefícios, que era uma das melhores para eletricitários no país. O PDV vai gerar uma economia de 120 milhões de reais por ano e deve ajustar o quadro de pessoal da empresa. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a empresa deveria ter um gasto com pessoal de 270 milhões de reais, enquanto gastava efetivamente 540 milhões em janeiro de 2011. Quando o programa for finalizado, a Celesc vai repor alguns quadros. Serão 190 vagas, já que alguns cargos administrativos passarão a ser operacionais.